Eu já falei aqui, em um vídeo passado, sobre a importância da zona rural para o município. E hoje eu quero tratar sobre a política rural, a importância da política rural. E essa política rural, ela precisa estar definida na lei orgânica do município. Precisa estar muito bem definida na nossa lei orgânica municipal. No meu município, por exemplo, existem dispositivos da lei orgânica que definem essa política. Dos artigos 186 a 190 vai definir essa política rural. A política de desenvolvimento rural tem que estar em conformidade com a Constituição Federal e com as demais diretrizes legais. E ela tem por objetivo, conforme o artigo 186 aqui, orientar e direcionar a ação do poder público municipal no planejamento e na execução das atividades de apoio à produção, à comercialização, o armazenamento, a agroindustrialização, o transporte e o abastecimento de insumos e produtos. Então você pode ver que toda cadeia de produção, o poder público ele deve proteger. Desde a produção lá na lavoura, o armazenamento desses grãos, ou a produção pecuária também, a agroindustrialização, o transporte e o abastecimento desses insumos e produtos. Então você vê que toda cadeia de produção deve ser muito bem protegida pelo poder público. E no caso aqui, pelo poder público municipal, através de uma boa política de desenvolvimento. E essa política de desenvolvimento, ela deve ser elaborada com a participação do conselho municipal a ser criado por lei. Então precisa ter o conselho municipal de política rural. Todo município, em tese, deve ter esse conselho municipal. E a nossa lei orgânica prevê a criação e o funcionamento deste conselho municipal para ajudar nessa política de desenvolvimento, que ela vai ser elaborada com a participação deste conselho. E no artigo 187, vai dizer que o município estabelecerá serviços e programas, inclusive através de convênios com entidades públicas e privadas, que visem o aumento da produção e produtividade agrícola, o abastecimento alimentar, a geração de empregos, a melhoria das condições da infraestrutura econômica e social, a preservação do meio ambiente, a elevação do bem-estar da população rural. Nós vemos aqui no nosso município que há parcerias entre o município e empresas como a nossa cooperativa de cafeicultores, a Cochutem. Então, tem todo ali um programa para incentivar o produtor rural a produzir, aumentar a produção, a produtividade, o abastecimento alimentar, porque, olha, o agronegócio move a nossa economia. O agronegócio é que nos dá segurança alimentar. Então, no artigo 188, vai nos dizer também que o município, com recursos próprios ou em regime de coparticipação com a União e com o Estado, no caso Minas Gerais aqui, porque é o município de Goi-Jupé, dotará o meio rural de serviços públicos básicos na área de saúde. colocar um posto de saúde na zona rural para beneficiar os moradores da zona rural, ou políticas de saúde da família, um médico ir até a zona rural para poder tratar das pessoas que moram na zona rural. Vacinação, uma campanha de vacinação, ir até a zona rural ao invés daquele morador da zona rural vir até a cidade, a cidade é se tratar o posto de saúde ir até a zona rural. O saneamento básico. A zona rural não tem o saneamento básico, não tem a canalização de esgoto. Então, precisa-se fazer uma política juntamente com o Estado, a participação do Estado para o saneamento básico na zona rural. A habitação, o transporte para a zona rural, o fornecimento de energia elétrica, a comunicação, colocar torres de telefonia móvel, a internet, chegar à zona rural com uma velocidade compatível, a segurança na zona rural. Eu falei sobre o patrulhamento na zona rural, que é importantíssimo. E o lazer. Por que não? O lazer. Então, é dever do município apoiar e estimular o acesso também dos produtores rurais ao crédito e ao seguro rural? Porque, pensa bem, o produtor rural precisa de crédito para fomentar a sua atividade agrícola, para comprar maquinários, para financiar a sua colheita, a sua safra, para a sua produção, para que o alimento chegue à nossa mesa. Então, ele vai precisar de crédito, a implantação de estruturas que facilitem a armazenagem, a comercialização e a água indústria, bem como o artesanato rural, fomentar o turismo rural. A nossa cidade, como ela tem a produção de café, como uma das suas maiores economias, temos a cooperativa regional dos cafeicultores aqui em Goiachupé. Então, nós temos que fomentar este turismo rural, o artesanato rural. E nós vemos também que o município vem trazendo isso. Quando ele coloca o café festival todo ano, ele vem fomentando as cooperativas de produtores e outras formas de associação e organização rural, a capacitação da mão de obra rural e a preservação dos recursos naturais, os cursos que são dados aí pelo cenário, inclusive, que são promovidos aqui de forma gratuita. Isso ajuda, capacita a mão de obra, ela vai entender como produzir aquele tipo de cultura, como que é o clima, para que possa plantar na época certa, como cultivar ali aquele grão. Então, tudo isso, prática de conservação de solo, a construção de unidades de armazenamento comunitário e de rede de apoio ao abastecimento municipal, o escoamento da produção, sobretudo para o abastecimento alimentar, foi o que eu falei, né, segurança alimentar, e a realização de exposições e outros eventos destinados a difundir tecnologias e estimular os produtores rurais. Nós vemos aí a Femagre, o município apoiando aí a Femagre, é a feira de implementos agrícolas que tem todo ano, que é proporcionado aí no município pela nossa cooperativa de café, a Cochupé, e o município, ele apoiando, né, ele contribuindo, de certa forma, com a Femagre. Então, você vê que tudo isso é definido na nossa lei orgânica municipal. E no último artigo que vai definir essa política rural, fala que o município deverá elaborar e implementar o plano municipal de desenvolvimento rural, garantindo na elaboração e implementação a participação popular. Então, veja bem, a participação popular, a população, dando a sua opinião nesse plano para o desenvolvimento rural. É uma lei que o município deve criar, uma lei que vem regulamentar este plano de desenvolvimento rural. O plano deve conter, no mínimo, né, a lei fala objetivos e metas, né, quais os objetivos desse desenvolvimento rural? Quais as metas, né, para o primeiro ano, para o segundo ano, para daqui a dez anos? Quais são as metas? Qual que é o objetivo desse desenvolvimento rural? Para atingir o quê? Você está no ponto A, né, que é a tua situação atual. Qual que é o teu ponto B? Aonde você quer chegar com esse plano de desenvolvimento? A fixação de instrumentos a serem utilizados de modo coordenado. E terceiro, a criação de sistemas de controle de resultados graduais e finais das ações implementadas. Então, é bom se implantar este plano para desenvolver a política rural, para desenvolver o meio agrícola, né? Porque a população rural, ela precisa ser bem assistida. Porque, afinal de contas, ela faz circular também a nossa economia. Nós não podemos esquecer da zona rural. Temos nosso comércio, temos a nossa indústria, mas a zona rural, ela precisa ser muito bem protegida. Por quê? Porque os grãos, eles saem da zona rural. O alimento, para ser processado e industrializado, para chegar à nossa mesa, vem da onde? Da zona rural. Vem lá da lavoura. E por isso nós precisamos proteger o homem do campo, proteger o campo e, logicamente, os nossos recursos naturais, os nossos recursos hídricos, fomentar o turismo rural. Porque você fomentando o turismo rural vai fazer muito mais pessoas valorizarem a parte agrícola, a parte rural, as nossas origens. Tá certo? Então, nós vemos aí o que a lei orgânica do nosso município vem definir para a política rural. Gostou desse vídeo? Então, curta, comente, compartilhe e vamos seguindo aqui comentando um pouquinho sobre a nossa lei orgânica municipal. E hoje falando sobre a política rural, que é de grande importância para o nosso município de Guaxupé.